Vamos lá, vamos juntos, vamos com o ritmo. Eu quero convidar você para que se inscreva no nosso canal, no canal da minha sala de aula virtual, e possa acompanhar as dicas que eu estarei dando durante todo este concurso da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Hoje eu vou fazer com vocês um simulado, um simulado de legislação institucional. No nosso curso, todas as matérias contemplam teorias, teoria e exercícios. Por que todas as matérias contemplam teoria e exercícios? Porque nós sabemos que com exercício você vai conseguir fixar o conteúdo. E eu começo agora a responder com vocês o nosso simulado. Este será um simulado de legislação institucional, e nós vamos trabalhar neste simulado um pouco sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Aquela lei 6677. Primeira dica, não adianta você assistir videoaulas antigas, porque tivemos muitas alterações e essas videoaulas não estão atualizadas. Segundo, não tente imaginar que você vai conseguir responder à prova de legislação institucional, em especial do Estatuto dos Servidores Públicos, tendo com base a Lei Federal do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 8.712. Nada a ver. Existem muitos pontos diferentes. Então, realmente, é preciso se debruçar sobre a legislação institucional. No nosso curso, nós enfrentamos toda a legislação institucional e, além de responder questões existentes de outros concursos, nós criamos questões inéditas. No total, só de legislação institucional, nós vamos responder mais de 150 questões só de legislação institucional. A nossa meta é termos 200 questões respondidas e comentadas de legislação institucional. Estatuto dos Servidores Públicos, Regimento Interno, até porque, gente, vocês não vão encontrar Regimento Interno em questões de concursos anteriores. Então, realmente, tem que ter alguém, um profissional, que se debruce para criar essas questões. Mas agora chegou a hora de eu responder com vocês a nossa primeira questão. Vamos juntos. O que é que aparece aqui para todos nós? Em relação ao Estatuto Servidor Público do Estado da Bahia, assinale a alternativa correta. Na letra A, nós temos a Lei 6677, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, é aplicável apenas aos servidores da administração direta do Estado da Bahia. Gente, essa alternativa está falsa. Por quê? O Estatuto dos Servidores Públicos, eu aplico aos servidores, àqueles que ocupam cargos públicos. E onde é que eu encontro servidores públicos no Estado da Bahia? Eu encontro na administração direta, independentemente do poder, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, do Estado da Bahia. Então, se você trabalha no TJ Bahia, na ALBA, se você trabalha em qualquer secretaria do executivo, nós aplicamos a você a Lei 6677. Mas não apenas aos servidores da administração direta. Nós aplicamos também aos servidores das autarquias estaduais, como é o caso do DETRAN. Aplicamos também aos servidores das fundações públicas federais, como é o caso da FUNDAC. Não é mesmo? Então, essa alternativa A está falsa. Eu só não aplico às empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que sejam estaduais. Então, nós não aplicamos para a Bahia Pesca, porque, mesmo sendo do Estado, sendo empresa pública ou sociedade de economia mista, eles são regidos pela CLT, e não por esse estatuto, que constituiu um regime jurídico único. Na administração direta, autarquia de fundações do Estado da Bahia, somente lei 6677. Então, já cortamos a alternativa A. Na alternativa B, nós encontramos uma pessoa que foi condenada pela prática de crime de feminicídio, enquanto a sentença não transitar em julgado, poderá ocupar cargo público em face do princípio da presunção da inocência. Gente, na verdade, essa questão está falsa por quê? Porque está falsa porque, às vezes, mesmo que você tenha sido condenado e ainda não tenha ocorrido trânsito em julgado, você já vai ficar impossibilitado de exercer cargo público se já houve um julgamento por um tribunal colegiado, por um órgão colegiado. Então, espera aí, você não vai poder ocupar cargo público se você teve a sentença transitar em julgado, é uma hipótese. Ou, mesmo que ainda acabe a recurso, mas já teve condenação por um órgão colegiado, por um tribunal. Por exemplo, o Tribunal de Justiça já condenou você. Então, ainda que acabe a recurso, como já teve um julgamento por um órgão colegiado, você já não vai poder ocupar o cargo público. Lembrando a vocês que esta impossibilidade de ocupação do cargo público vai se estender até oito anos após o cumprimento da pena. Então, uma pessoa que foi condenada pela prática de crime e feminicídio, mesmo que a sentença não tenha transitar em julgado, ela pode ser impedida se houver, se ocorrer, um julgamento por um órgão colegiado. É a mesma coisa, a mesma sistemática da lei da ficha limpa, que foi aqui aplicada recentemente na lei 6677. É uma novidade, gente, saindo do forno, 2018. Tanto que quem está pegando material desatualizado na internet, com certeza não está estudando com esse dispositivo atualizado. Então, fiquem bem atentos quanto ao material em especial de legislação estadual. Temos que ter muito cuidado. O material na internet, videoaulas na internet, tudo isso ajuda muito? Ajuda. Mas só ajuda para quem tem maturidade para filtrar o que está atual e o que não está atual. Então, já cortei a A, cortei a B e a letra C. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos no edital. Gente, eu até posso ter, de acordo com as atribuições do cargo, outros requisitos. Mas é importante você lembrar que os requisitos sempre devem ter previsão na lei. O edital vai reproduzir esses requisitos. Mas eu preciso que eles tenham base legal, como altura mínima, como exigência de carteira de habilitação. Então, você precisa do exame psicotécnico. Então, eu preciso que tenha previsão em lei. Então, fiquem atentos quanto a isso. Não basta previsão no edital. Então, já cortamos a letra A, B e C. Vamos conferir a letra D. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para aprovimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que apresentam, sendo-lhe reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Gente, essa questão já está falsa. Porque na esfera federal, realmente, é até 20%. Mas já na esfera estadual, a previsão é de até 5%. Então, é diferente. Então, quem tentou responder pela lei 8.712, pela legislação federal, perdeu essa questão. E, para fecharmos com chave de ouro, essa primeira questão, vocês estão vendo quantas coisas nas questões você tem um display. Então, às vezes, você leu a lei, até assistiu os comentários da aula do professor, mas é no momento das questões que você realmente dá o pulo do gato. E olha a letra E. A readaptação não é forma de provimento nem de vacância do cargo público. Realmente, na legislação estadual, eu costumo falar carinhosamente, eu chamo na legislação do acarajé. Na legislação do acarajé, realmente, a readaptação não é forma de provimento nem de vacância. Por que não? Porque no estado da Bahia, quando o servidor público sofre uma limitação física ou mental, ele não muda de cargo. Isto mesmo. O servidor público não muda de cargo. O que acontece com ele? Ele só muda as atribuições. Ele continua no mesmo cargo, ele só vai realizar diferente as atribuições. Então, não tem a mudança de cargo. É diferente da esfera federal, que você sai de um cargo e vai para outro. Aqui não. Aqui você continua no mesmo cargo, só muda a situação fática, as atribuições. Por isso, gente, que readaptação não é forma de provimento nem de vacância de cargos públicos. Por quê? Porque você continua no mesmo cargo, você só vai mudar, de fato, as atribuições que você está realizando. Então, fiquem também atentos quanto a isso. Vamos, então, para a segunda questão. A letra E foi o gabarito da nossa primeira questão. Vamos para a próxima. Em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei 6677 contempla duas hipóteses de nomeação. Falso, gente. A lei 6677 contempla nomeação para cargo permanente, porque aqui nessa lei, em vez de chamar de cargo efetivo, chamamos de cargos permanentes. Então, eu tenho nomeação para cargos permanentes, que corresponderia aos cargos efetivos, nomeações para cargos de provimento temporário, que corresponde aos cargos em comissão, e aqui nós temos a referência, a nomeação para cargos vitalícios, nos termos da Constituição, como é o caso de juiz e membros do Ministério Público. Então, a lei contempla três hipóteses de nomeação. Na alternativa B, eu tenho a promoção e readaptação são formas de simultâneo em provimento e vacância. Não, gente. Nessa lei, é diferente da legislação federal. A promoção, você aqui, você vai tendo uma elevação no mesmo cargo. Então, nós consideramos que você, na promoção, tem uma elevação no mesmo cargo. Você não sai de um cargo para outro. Um cargo para outro, ainda que da mesma carreira. No Estado, você não sai de um cargo para outro. Você só tem uma elevação naquela carreira, naquele cargo. Então, promoção não gerou vacância nem provimento. E a readaptação, eu falei há pouco, que na lei baiana, na legislação do Acarajé, na readaptação, você sofre uma limitação física ou mental. Então, você não está mais podendo fazer as atribuições de motorista, você vai fazer as atribuições de porteiro. Mas, na legislação baiana, você não sai de um cargo para outro. Você fica no mesmo cargo de motorista, mas vai fazer atribuições de outro cargo. Tá bom? Que sejam compatíveis com a limitação física ou mental que você sofreu. Então, fiquem bem atentos, porque, como isso é diferente da legislação federal, eles tendem a colocar o que há de diferente. Na alternativa C, em caso de empate no concurso público, terá preferência o servidor mais idoso. A questão aí está falsa, porque a preferência vai ser do servidor que ocupa mais, tiver mais tempo de serviço público prestado ao Estado da Bahia. E, na alternativa D, após, deverá verificar-se até 30 dias com tais da publicação do ato de nomeação. Gente, da nomeação para aposta, você tem 30 dias, só que aqui são 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, pode ficar 30 mais 30. Mas, para prorrogar por mais 30, você tem que pedir durante o prazo original. Como assim? Antes de escoar os primeiros 30 dias, você pede a prorrogação por mais 30. Ok? Tem que ser antes de escoar o prazo original. Então, 30 mais 30. Então, isso também é importante, porque é diferente da legislação federal. E é isso que eles tendem a colocar. Então, nomeação para aposta, 30 mais 30. Aproveitando para lembrar, qual é a consequência se você não tomar aposta, o ato de nomeação é tornado sem efeito? Tomou aposta, tem que entrar em exercício. Qual o prazo para exercício? 30 dias. Então, o prazo que você tem para entrar em exercício é um prazo de 30 dias. Não é? 30 dias. E aí, o erro é que você... O exercício é 30 dias, só que tudo bem. A letra E não está perguntando exercício, está perguntando o prazo para a posse. Mas qual é o erro da letra E? São 30 dias após prorrogado por mais 30. Então, é exatamente o que temos na letra D de dado. Então, a letra E está falsa porque diz que seriam 30 dias de nomeação para a posse sem prorrogação. Lembrando, gente, que depois que você tomar a posse, aí você vai entrar em exercício. Aí são 30 dias. Então, como é que fica na esfera estadual? Nomeação para a posse, 30 mais 30. Posse para exercício, 30 dias. Ok? Lembrando que, nas duas hipóteses, se você já for servidor, se você estiver licenciado, estiver com a licença médica, o prazo só conta do término dessa licença. Então, fiquem bem atentos. Professor, e se eu tomei posse e não entrei em exercício? Quando você é nomeado e não toma posse, no prazo, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Quando você toma posse e não entra em exercício, você é exonerado. Então, nessa questão número 2, ficamos com a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. É muito bacana, né? Estudar teoria, resolver exercícios. é esse convite que eu quero apresentar para vocês, esse convite que eu quero fazer para vocês. Vem estudar comigo para o concurso técnico legislativo e polícia legislativa. Vem estudar comigo e com a minha equipe. Está certo? Para isso, vocês podem acessar o nosso portal www.minhasaladeaulavirtual.com.br ou vocês também podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp 11 9 11 9 9 11 9 E aí, gente? Deu um branco no número, mas eu vou dizer para vocês. 11 9 8 6 50 9 6 0 4 Foi bom que deu tempo de se anotar, né? 11 9 8 9 Começa com 9 11, depois vem o 9, aí depois você vai colocar 8 6 50 9 6 0 4 Quase que não sai, não é mesmo? Mas vamos lá para a terceira questão. Em relação ao Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta. Então, a questão aqui que é incorreta. Vejamos. O parado para o Servidor Público em 3 exercícios é de 15 dias. Já está incorreto, né? Porque o parado para o Servidor Público em 3 exercícios é de 30 dias. Então, já começamos marcando a incorreta. Mas vamos conferir as outras. A Lei 6677-94 não contempla reversão por interesse da administração. Realmente, não. Você lembra que a reversão é quando o Servidor está aposentado e ele vai voltar para trabalhar. Na esfera estadual, não existe o servidor que se aposentou voluntariamente pedir para voltar. Não. A reversão que nós temos aqui é a reversão daquele que foi aposentado por invalidez. Não mais subsistindo os motivos, ele tem a reversão. Então, é a reversão da aposentadoria por invalidez. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, realmente, não tem reversão por interesse da administração. No Estado da Bahia, só tem uma reversão, que é da aposentadoria por invalidez. Então, a B está certa. Por isso que nós vamos marcar. Letra C. Em caso de reversão da aposentadoria por invalidez, o Servidor ficará em disfomunidade, não existindo vagas. Gente, aqui na esfera estadual, quando você, o Servidor, sofre a reversão, no caso da aposentadoria por invalidez, ele não vai ficar como excedente. No Estado, ele não fica como excedente. É diferente do federal. Aqui, quando você sofre a reversão da aposentadoria por invalidez, você vai ficar em disponibilidade. Aqui no Estado, sempre você fica em disponibilidade. Não se fala em excedente. Então, você vai ficar em disponibilidade até surgir uma vaga para termos o aproveitamento, que é uma forma de provimento dos cargos públicos. Na letra D. é assegurado ao servidor estável o direito à disponibilidade para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, representativa do servidor público estadual, sem prejuízo da remuneração do cargo permanente de que é titular. Então, no Estado da Bahia, nós falamos em disponibilidade também, em vez de falar de afastamento para o exercício de mandato classista, aqui nós falamos de direito à disponibilidade. Então, o servidor público do Estado, ele vai ficar, ele pode ficar em disponibilidade para exercer o mandato eletivo no sindicato. Agora, nesse caso aqui, é diferente do federal, porque aqui ele não perde a remuneração. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, está certo por isso. Não existe na legislação estadual recondução do servidor reprovado no Estado aprovatório. Realmente, no Estado da Bahia, não tem essa recondução. Aqui na legislação baiana, só tem uma hipótese de recondução. Sabe qual é? Vou explicar. O demitido que consegue anular a demissão, ele volta. Como é que eu chamo isso? Reintegração. E se tinha alguém no lugar do demitido, se o demitido é reintegrado, e se tinha alguém no lugar do demitido, ele volta para o cargo anterior, se no cargo anterior ele era estável. Como é que eu chamo essa volta do servidor que tinha um cargo anterior e ele era estável? Recondução. Então, na legislação baiana, só se fala nesta hipótese de recondução. Não se fala de quando ele perde no Estado aprovatório e ele tinha um cargo anterior. Então, fiquem atentos quanto a isso. Como vocês estão vendo, gente, tem muitas diferenças em relação à legislação federal. Não é? Vamos então para a questão número 4. Vamos que vamos, porque juntos somos mais fortes. Na questão número 4, nós queremos a alternativa correta. E o que é que aparece aqui para a gente? Relotação é o deslocamento do servidor a pedido de ofício com preenchimento de um claro de lotação. Claro é como se fosse uma vaga no que existisse ali. No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Gente, quando eu falo de deslocamento só do servidor, não é relotação, é remoção. Quando falamos só de deslocamento do servidor, é remoção. Relotação. Então, está errada a alternativa A. Relotação é uma outra hipótese. É quando você remaneja o cargo com o servidor para atender necessidade do serviço. Então, está falsa a letra A, porque seria o conceito aí de remoção, a letra A. Mas vamos ver a letra B de bola. Remoção é a movimentação do servidor com o respectivo cargo com a sem mudança de sede para outro órgão. Aí, gente, não é remoção. Quando você movimenta o servidor com o cargo, é como se fosse uma redistribuição do cargo junto com o servidor. Isso aí não é remoção, isso é relotação. Então, fique atento quanto a isso. Então, a letra A e B, os conceitos estão trocados. É como se eu pegasse 20 cargos de técnico da Secretaria de Saúde e remanejasse esses cargos para a Secretaria de Administração, trazendo os cargos com os servidores. Faltou a alternativa C, mas vamos logo para a D. Remuneração é o vencimento mais vantagens permanentes. Gente, não. Na esfera estadual é diferente. Remuneração é o vencimento mais vantagens permanentes e mais vantagens temporárias. Então, remuneração é o vencimento mais vantagens permanentes e mais vantagens temporárias. Então, a questão ficou falsa. E a letra E, o vencimento não pode ser inferior ao salário mínimo. Na legislação estadual, realmente o vencimento não pode ser inferior ao salário mínimo. Cuidado, porque é bem diferente da esfera federal. Lá na esfera federal, para quem já estudou para outros concursos, sabe que lá o todo, que é a remuneração, que não pode ser menor que o salário mínimo. O vencimento lá pode. Mas no estado da Bahia, não. o próprio vencimento já não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, isso já faz toda a diferença. Tá bom? Vamos, então, para a questão de número 5. Nossa, passou tão rápido, né? Vamos fechar esta com chave de ouro. Massa. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais atualizadas, não excedente a terça parte do vencimento dos proventos. Então, quando for descontar indenizações do servidor, vai ser em parcelas mensais atualizadas. Mas essas parcelas não podem ultrapassar a terça parte, só que não é do vencimento. É a terça parte do todo, da remuneração. Olha que pegadinha. E provente se você tivesse aposentado. Letra B. O servidor em débito com erário que for demitido ou exonerado. Então, você é um servidor que está em débito com o Estado e você foi demitido ou foi exonerado. Então, aí você tem qual prazo para quitar essa dívida que você tem custado? Aqui falou 60 dias. No Estado, é mais rápido. Você tem que correr para pagar. São 30 dias. Caso contrário, vai ter a inscrição do débito na dívida ativa. Então, a questão B está falsa. C. O auxílio-transporte é uma espécie de indenização? Não. Existe, gente, a indenização de transporte. O auxílio-transporte é uma espécie de auxílio pecuniário. É outra classe, não é indenização. Você confundiu com a indenização de transporte, não foi? Que é quando o servidor utiliza do carro para prestar o serviço como oficial de justiça. Você confundiu isso. Aqui não está falando de indenização de transporte, está falando de auxílio-transporte, que é aquele valor que o servidor recebe para poder ir e voltar para o trabalho. Na letra D. A ajuda de custo não poderá exceder a importância correspondente a 15 vezes o salário mínimo pela administração, pago pela administração pública do Estado da Bahia. Não, gente. A ajuda de custo não pode exceder a 15 vezes o menor vencimento pago pela administração pública do Estado da Bahia, que eu não posso dizer que será salário mínimo. e para fecharmos com chave de ouro, o total de diárias que o servidor pode receber anualmente são 180 dias diárias no máximo, a não ser que haja uma autorização expressa pelo chefe do poder, como, por exemplo, uma autorização expressa pelo presidente da Assembleia Legislativa. Isto no termo do Estatuto dos Servidores Públicos. Já imaginou estudar comigo as matérias de regimento interno, os assuntos de regimento interno, Estatuto de Servidores Públicos? Em administração pública eu divido as aulas com o João Tiago. Em informática nós temos o professor Luiz Ubric, gente, que é maravilhoso. Em português temos Luzana Pedreira. Então, realmente, o nosso curso está muito bom. E tem mais. Com um pequeno investimento você pode ter um curso que foi preparado especialmente para você. Não é algo que já está pronto e é jogado para você. Então, aqui você tem algo que realmente é bem personalizado. Até porque nós acreditamos que é possível oferecer um bom serviço com um custo acessível. Desmistificando aquela ideia de que as pessoas equivocadamente pensam que quando é bom necessariamente tem que ser caro. Nós acreditamos que é possível ser acessível e ser de qualidade. Quando a palavra-chave é compromisso com o sonho alheio. Vamos juntos porque juntos somos mais fortes. Fui!